Não vale, mas porque cresci na Zâmbia, e fui numa escola zambiana, eu fui na Zâmbia com 10 anos, e cresci na Zâmbia, e na Zâmbia há um ênfase, fala-se inglês bem, fala-se inglês, há um ênfase em falar inglês bem, mas se por exemplo alguém começa a falar como a rainha Isabel, as pessoas veem tudo assim, às vezes estranho, quando ouço um noticiário, vi um vídeo, um noticiário angliano, quer dizer, um sotaque que suspeito que é uma imitação, Mas termine lá o seu racismo, eu se bem percebi, você ia dizer que em Luanda ainda não acabaram de se descomunizar a isso? Não exatamente, existe pessoas que optaram por uma outra cultura, que é uma cultura que foi mais influenciada pela Europa, e criou-se um certo complexo que essa cultura é a cultura que deve guiar Angola, e isto acho que é absurdo, e não é saudável. Mas quando a gente lê as suas crónicas no Independente, em que você parece meio inglês, para não dizer três quartos de inglês, como é que você agora pode surgir nessa posição de crítico dos africanos virados para a Europa? Não. Ou é só os virados para Portugal? Bem, eu não sei, meio inglês, três quartos de inglês, eu nunca disse que eu fosse, é absurdo se eu fosse a dizer que eles... Eu não disse o que você disse, disse que é o que a gente quase que subentende. Sabe, porque é uma percepção não exatamente própria, porque eu escrevo muito sobre Angola, sobre África e sobre outros... Eu aceito que, por exemplo, eu sou romancista, na tradição africana não há o romance. O romance é uma missão inglesa do século XIX, e trabalho numa arte, num módium, num médium, que é basicamente europeu. E eu aceito, por exemplo, o facto de que eu estou cá a falar português, e que eu trabalho por revistas na América e na Inglaterra, é que estou num mundo, basicamente, um mundo com uma influência forte europeia. Mas não deixo de ser africano, nem deixo de saber, nem posso me dar o luxo de passar a menosprezar o que é africano. Porque se eu dizer que não sou africano, é falso. O que é que achou disto, não, Rui? Para fim de século é um bocado pesado. É um bocado pesado porque é uma visão diasporizada da realidade. Se fosse aqui em Portugal, diria-se que está a ver Angola por um canudo, mas neste caso concreto, está a ver por um telescópio. Rigorosamente acético, pasteurizado, Londrina. Aliás, o Sousa Jama, sabes bem, tu tens poucas referências culturais da terra, porque praticamente poucos vives têm Angola. Conhece-se uma Luanda, Luanda nem sequer conhece, e estás a atacar os tais crioulos, que era preciso primeiro definir o que é crioulo. O conceito de crioulo não se alcança pelo sentido racial, alcança-se pelo sentido cultural. Em segundo lugar, é preciso não confundir o processo de Angola, cuja própria identidade cultural não se pode distanciar, nem diferenciar, do processo que foi a colonização, com toda a amnistizagem que aconteceu. Há bocado falei no Rei do Conque, escrevia cartas em português. E, por outro lado, é preciso ver as transformações linguísticas que ocorreram no nosso processo, inclusivamente na literatura e no linguajar do povo, principalmente os mosseques de Luanda, que só têm semelhança no caso do Brasil. E nas outras colónias não aconteceu isso, nas outras colónias africanas. Não aconteceu nos países da expressão inglesa, nem nos países da expressão francesa. A colonização portuguesa foi diferente, para além de ter tido uma duração específica de 500 anos. Foi uma colonização de penetração que entrou no interior, etc, etc. E acontece também na sociedade angolana, isso é que o Sousa Jamba devia poder constatar, está ali o Francisco Simones que testemunha, Acontece haver indivíduos de raça branca, que falam mal o português e falam bem monuíla. Acontece haver indivíduos de raça negra, de três gerações, em Luanda, que não falam o quimbundo. O português em Guarana não é uma língua estrangeira, porque a língua não é uma propriedade, é um usufruto. É diferente do português da Zâmbia, onde o Zâmbia teve essa apreensão toda de uma mistura de agritude, com conceitos antropológicos, que escapam à análise da sociedade angola. Os responsáveis políticos de Angola estão ao nível das aspirações do povo, de um e de outro lado. Nós sabemos que o povo votou exemplarmente, comoventemente, nas eleições. Sabemos, parece que é pacífico, que o povo não quer mais guerra em Angola. Nem o povo do MPLA, nem o povo do UNITA, nem o povo da FNLA, nenhum povo. Será que os responsáveis querem tudo, custa a vitória, seja qual for? Pensava que isso já estava esclarecido. Não está. Quem quer a paz e quem não quer a paz. Não está. Porque se há eleições... Responda pelo seu lado. Querem a paz? Não, não é pelo meu lado. Eu respondo pelos factos. Houve um processo eleitoral em Angola. Por parte da UNITA, houve incumprimento, incumprimento sucessivo dos acordos de vissete. Não se processou acantonamento. Daí o aparecimento deste exército, em blindados e tudo. A UNITA não aceitou as eleições, não obstante a comunidade internacional ter reconhecido essas eleições, através de representantes de todo o mundo. Isto é verdade. A UNITA, eventualmente, aceitou os resultados. Aceitou? Sim, sim, eventualmente. Não aceitou os resultados. Devo dizer mais. Eu trouxe um documento, em imagens que, por os vistos, não pode passar, em que um alto dirigente da UNITA afirmou que, se por acaso fossem publicados os resultados com a vitória do MPLA, Angola iria ser reduzida à pó. Outro diz que vai haver simulização. A redução à pó está a ser feita no ano. E a UNITA não aconteceu, por aquilo que a gente sabe. Aliás, esta bipolarização que se faz, dizer, desculpa, Barreto, que os dirigentes de Angola não querem a paz, querem ganhar um ao outro, parece um absurdo. Porque se eu chegar ao PST com um pau, ou um cacete, e lhe der uma martelada na cabeça, e no dia seguinte com mais um pau, no dia seguinte com mais um pau, e ao fim do mês, dois meses, com dois mil paus, o que é que eu posso fazer? Ou, ou melhor, o que é que você pode fazer é descender-se. Mas, ainda que se utilize a ideia que parece que já está em moda, mas não conseguiu vingar, que a vítima é que pôs a cabeça debaixo dos paus, é óbvio que os paus não estavam permitidos, segundo Bisset. Portanto, não estava permitido o uso da força, segundo Bisset. Qualquer intento que possa realizar para a paz, é o regresso a Bisset. Parece que foi você que disse que Bisset, alguém daqui disse que Bisset deveria ser preservado. Eu penso que Bisset foi preservado. O desencadear da guerra por parte da UNITA é que foi uma ofensa tremenda aos times aqui do Lisboa, que repicaram, e por acaso estava cá quando Bisset foi... Então, ali o Simão Cacete, Simão Cacete, boa noite. Você, que há uns meses era candidato à presidência da República, agora é refugiado de política em Portugal. Como é que isso aconteceu? Bom, ainda não tenho esse estatuto, não é? De qualquer modo. Está aqui refugiado ou não? Fugiu? Sim. Por razões de que se prendem a minha própria preservação, saí da Angola, não é? Abriu da Angola porquê? Para preservar a minha vida, não é? Portanto, discorda que houvesse muita democracia em Angola. Sim. Eu gostaria que você esteja a ser perseguida em Angola, primeiro porque você tem um deputado do Parlamento. Já espantou-se que um líder de um partido tenha um deputado à vontade no Parlamento de se refugiar no estrangeiro. É o primeiro lugar que você deve ter... Eu gostaria, gostaria de lembrar... Não, mas depois você vai dizer que este tipo de perseguições, acho bem que diga publicamente. Eu não prefiro perseguições desse tipo. Eu estive a seguir aos acontecimentos de 31 de outubro, vi-me obrigado a retirar-me de minha casa porque as forças auxiliares constituídas e controladas pelo governo pretenderam capturar-me. Mas como se isso não bastasse, no dia 6 de novembro eu devia viajar para Vinduque por razões profissionais e fui retirado do avião por autoridades governamentais. Portanto, foi a polícia que me foi retirado do avião. Portanto, são factos que naturalmente criam um determinado clima. Mas não, Rui Montenho, gostaria ainda de citar que depois disso fui ao estrangeiro. Nada de arbitrário. Ninguém vai perceber o Simão Cacete. Ele tem consciência plena que mesmo depois de ter sido candidato não é figura pública, pouca gente o conhece. Quem é que vai perceber? Pode fazer o quê? É que é o seu ponto de vista. A ideia que ele tinha é que o Pé foi protegido. A ideia que ele tinha é que o Pé foi protegido. Portanto, só percebe-me é que o Pé foi protegido. O ênfase até agora é, no processo anulano, é mais no que o estrangeiro pensa. É o que é que a Troika disse. O que é que você pensa? É o que eu pergunto. A Anitta quer a paz. O doutor Sadimbi que você conhece é um homem de paz, de democracia? Sim, sim. Ou é um homem que era o poder? É o homem de paz. É o homem de paz. É o homem de paz. O que é que faz a guerra? Ou porque foi agredido. Então alguém é batido. Ou, 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 ou... Se eu ouvir o Manoel Rui Monteiro, ele diz a mesma coisa. Portanto, você acha que só há solução quando a gola for partida. Não, eu não estou a dizer isso. Eu estou a defender uma federação. E os países... Porque o Manoel agora está-se a ser uma crise de incididade... Já disse que agora está a moda. Sabe porquê? Federação significa para a Bicef. Como em Bicef não se discutiu federação? Não, não. Agora já se discutiu um time de paz. Temos que ver o que está acontecendo. E politicamente o que é que você acha? O que é que a federação acabou a Bicef? Veja, se entende? Sim, senhora. E se acabar a guerra através da federação? E se não der a federação vai-se discutir a terça-feira ou outra coisa? Não, mas... Não, mas... Não, mas a federação não pode ser um arquétipo de propósito de federação. Quando ainda ontem a ministra não aceitava a federação agora, por causa disto é que já quer federação. Evidentemente que esta questão da federação é uma questão que pode ser muito complicada por duas razões. Primeiro, pode ser uma solução para, no fundo, criar duas Angolas que não são democráticas, dividindo aquilo por quem ganhou e por quem perdeu. Esse é um risco. Evidentemente que uma parte pode querer ter a economia no território que controla e tem a maioria. Atenção. Pode ser, a Angola tem vizinhos poderosos, pode ser do interesse de vizinhos poderosos, a começar para a África do Sul. Mas eu penso que isso não invalida. Que nós reconheçamos que as fronteiras africanas foram, como se sabe, desenhadas, regras, quadros, sobre o mapa, por pessoas que não conheciam em absoluto o que é que estavam a dividir. E, portanto, da mesma maneira que nós estamos a entrar num novo período de relações internacionais, em que se fala do direito de ingerência, em que se fala... A experiência dos últimos anos na Nigéria e nos outros países, na Etiápia, é que mostrou que, apesar disso, as guerras deram-se. E, portanto, eu admito que é legítimo levantar a questão, eu não digo de rever as fronteiras africanas, mas de adaptar os sistemas políticos à realidade africana. Agora, qual a provência de não utilizar isso como argumento também para fugir aos resultados eleitorais? Não há problemas, não como arquétipo. Porque, se você repare, as eleições em Angola verificaram-se dentro de um civismo e de uma consciência ética. Está bem. Não, desculpe, deixe-me acabar agora. Deixe-me acabar agora. Se não houve nenhuma confrontação étnica, tribal, etc., etc., durante o processo eleitoral, ninguém levantou a bandeira do tribo. Não, não, desculpe. Agora deve-me dizer, passa-se a banalizar a questão do federalismo. Não, não, desculpe. Você, para tratar de federalismo, primeiro tem que fazer análise de caráter antropológico, de caráter democrático, etc., 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 Mas, para não fazer um pêio, este tamanho de Angola, se tiver três pessoas, uma ao norte, a tal, a tal, a tal, a tal. Cheque, peraíra, deixa eu ouvir, o maior Rui Monteiro veio do Lula, para falar até ao fim. Tá. Não, 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 quer, você tem que saber quantas pessoas têm, com quantas pessoas vai contar, não pode fazer uma assederação, e vai haver estados onde não consegue duas batilógrafas, Mas consegue só duas pedilógrafas? Estou de acordo. Não, o problema não é esse. Se tiver um país com um cidadão no norte, um cidadão no centro, outro no sul, e o país for imenso, você vai fazer federação para quê? Eu estava a vir à questão da democracia em África. Sim, sim, e é uma questão que eu pensei, porque agora parece que há esse tema que está a surgir, que é a democracia impossível em África. A democracia é possível na África, só que temos que saber qual é a forma de que essa democracia vai ser aplicada. O que está a acontecer agora? É que as pessoas, é fotocópia do que está a acontecer na Europa, a democracia que vem dos Estados Unidos, da América do Sul, e quer-se impor aquilo na África, sem saber a situação da África. Porque um país como a Angola, esse engenheiro, tem as suas condições próprias. E isto, para chegarmos ali, temos que deixar de operar em clichês, mas operar numa base séria. Tem que haver um processo intelectual sério. Há instituições africanas que têm uma certa continuidade, que foram quebradas durante o colonialismo, e que há muito que pode ser recuperado aqui. Você pode variar a fórmula da democracia, mas há uma coisa que me parece impossível, que é conseguir uma democracia sem democratas. E eu volto à minha pergunta, o doutor Sabimbi quer a democracia? Sim, ela quer a democracia, senão ela não iria às eleições. Vou ouvir aqui uma testemunha que conhece o doutor Sabimbi, conheceu o padre António Barujo de Oliveira. Se o padre, boa noite. Boa noite. Que ideia tem o doutor Sabimbi? Pela sua experiência, que nos podia contar brevemente. Eu conheço o doutor Sabimbi há muitos anos. Fui a primeira pessoa em Angola que o conheceu a seguir à guerrilha. Eu fui missionário na zona da UNITA, precisamente, desde 70 até 75. Estive muitos contactos com a UNITA e devo dizer que, desde a primeira hora, tive uma grande admiração e uma grande simpatia por ela. A partir de um dado momento, também tive notícia aqui em Lisboa. Estive sempre muito ligado, efetivamente, à UNITA. Nunca tomei posições políticas, porque não queria ser tido como um político partidário. Mas as minhas posições eram fundamentalmente humanitárias. De modo que crescia as pessoas, falava com as pessoas, com os estudantes, com as pessoas que tinham problemas. Durante esses anos todos aqui em Lisboa, em 1989, fui convidado a ir à Jambra. Para mim, foi realmente uma experiência afetiva muito forte. Porque pude rever os velhos amigos, sobretudo os históricos da UNITA, Sávimbe, Zalpuna, etc. Nessa altura, o Wilson Santos já estava na chama. Já estava, desculpe? Na chama. Diziam que preso. Tinha lido a Monsuíca, que em Lisboa também se falava. Falava de outros casos, até missionários, ou de padres que também estariam presos e torturados, etc. E eu ia com uma certa curiosidade, até para saber. Até para mim saía uma grande tristeza, porque o meu mito, que podia desabar. E desabou ou não? De certo modo. Não imediatamente. Mas os contactos que eu tive, apercebi-me realmente que havia qualquer coisa que estava... E o que era? Estava mal. E eu mesmo, pessoalmente, falei ao Dr. Sávimbe nessa altura. E então? Simplesmente, eu cheguei a Lisboa, e depois de falar com as pessoas, ia perceber qualquer coisa. Porque sei, o Sr. Alcide Sacala e o Major da Chala Sávim, quando eu cheguei a Lisboa, falei com ele. E a primeira coisa que lhes disse foi que eu discordava absolutamente da marcação cerrada que me foi feita na Jomba, em todo o momento. De modo que eu não podia falar com as pessoas. E mesmo que quando falava com um padre ou com uma freira, havia sempre um polícia ao lado. Ostensivamente, que era para eu não falar. Portanto, você acha que são verdadeiras as histórias sobre a liquidação dos dirigentes da UNITA pela própria UNITA, por ordens do Dr. Sávimbe? E eu, na altura, falei com o Wilson Santos. Sempre com pessoas que chegavam imediatamente, não é? E ele dizia sempre, acho que são intrigas, são intrigas, eu agradeço muito o que têm feito por mim. Mas são intrigas. Era mesmo dizer para eu não falar mais, não é? Depois, com algumas pessoas, consegui falar todas as minhas palavras dentro da Jomba, como eu percebi, que disseram-me. Não tenha dúvidas que quando o Sr. foi para Lisboa, ele tira-lhe a farda e a pistola e ele volta para a cadeia. Mais tarde, mais tarde, se for menor, eu recebo notícias dramáticas, já depois da assinatura do acordo, por pessoas, filho de Dígner, de várias fontes, dizer a esposa do Wilson, Pedro Alcetado, a ver se dá um alerta às autoridades portuguesas, e citava-me sobre dois casos, a presença da república do primeiro-ministro, se fazia o favor de lançar uma palavra no SOS, que eles vão-nos matar. De modo que eu, se fiz isso muito discretamente, mais tarde, vinha saber que realmente tinham sido liquidados. O que é que você diz a isso, Sousa? É muito triste, é muito triste, porque eu fui uma das pessoas. Em 1908, alguns anos atrás, dois anos atrás, eu quebrei-me, quer dizer, eu estive envolvido no processo total do Tito e do Wilson. É muito complexo, é muito complexo e, sim, cometeu-se muitos erros no lado da Unita, cometeu-se muitos erros, mas também temos que ter muito cuidado. Eu não sei muito bem sobre o Wilson, mas sobre a questão do Tito, porque em 1986, quando eu cheguei na Jamba, na Zâmbia, o chefe da segurança, isso é um ponto que nunca assinalou-se e tem que se dizer agora, porque, enfim, tem que se dizer, o chefe da segurança do Sousa Vindy, ou da Unita, aliás, era o Tito Tirude. E então? Não, porque agora ele tornou-se um herói democrático. Mas você quer dizer cometeu, ladrão povo ou ladrão senhora? Não, 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 e depois não só, depois há questões de dormir com a mulher de quem, quem estava na fronte do combate, não sei o que, não sei o que. É muito embaraçoso e infeliz, porque não lhe teve a tradição de vamos lavar os nossos leçons sujos, que toda a gente tem, na nossa casa. Mas infelizmente, na casa houve confusões e uns vieram lavar os seus leçons aqui em Portugal. Mas na Jamba havia democracia? Não, eu estava sem guerra. Há pessoas, eu lembro-me, em 1976, nós andámos três meses, três meses de Mavinga, de Pé, à Zâmbia, eu vi centenas de pessoas a morrer de fome. E do zero criou-se a Unita. Para criar-se aquilo é preciso disciplina. É preciso o quê? O erro, o erro da Unita, não, 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 o erro da Unita, o erro da Unita, foi que não se soube criar uma divisão entre a secção dos civis, que viviam civis, e que devia haver uma certa democracia, etc, etc, entre os civis, e os militares. Tudo estava completamente militarizado. Os meus sobrinhos fugiam para os búnkers, mesmo crianças de quatro anos sabem o que é um búnker, fugiam para os búnkers. Agora, para as pessoas passarem o dia a debater se mandamos um míssil ou não, é impraticável. Sai daqui. Sai daqui é, al menos como ele, fazer confusão na Unita ou fora, e dizer aos líderes que isto é inacessável, temos que mudar, e mudou-se, e mudou-se. E eu digo, como é que foi agora daqui para a frente, desta situação em que parece que não haver saída? Bem, agora temos que ser honestos, tem que haver uma seriedade, e temos que, bem, é muito difícil, é muito difícil, e porque há muito, 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 muito... Eu penso que há saída. E é caminho continuar à espera que a Unita venha e que já vá negociar um... Não, eu acho que um bocado, um bocado a rever, com desculpe, porque se a Unita quisesse ir, teria aceito a trégua. Não, não, eu não quero discutir. Não ia dizer que os aviões pararem de bombardear, a gente cai. Não quero discutir nessas asas. Pois o outro vai dizer, que as colunas deixaram de montar os aviões na bombardeia. A trégua foi proposta, não foi aceita. Não, isso, isso, isso é uma que eu não quero discutir. Não, eu acho que valerá sempre a pena aceitar a trégua. Não, a trégua é de outra maneira. De outra maneira. Acabamos de ouvir estratos do debate ocorrido no passado dia 2 de março na Sociedade Internacional de Comunicações, SIC, em Lisboa, entre os escritores Manuel Rui Monteiro e Sousa Jamba. Pelo seu interesse, nós convidamos, como já fizemos preferência, a três personalidades do nosso país, nomeadamente João Melo, Narvárdio Castro e Adriano Parreira. E eu vou começar exatamente aqui pelo Adriano Parreira, que está ao meu lado, pelo professor Adriano Parreira, para lhe perguntar, viu certamente atentamente este debate, crê que o conflito angolano tem raízes na diversidade étnico-linguística? Bem, muito boa noite. Muito obrigado à TPA por me ter convidado. E com muita atenção ouvi o programa e com muito mais prazer vou-lhe responder. Para mim foi autêntico calvário assistir, enfim, este flagelo que foi entrevista às manifestações tristes e perfeitamente não documentadas do escritor Sousa Jamba e, naturalmente, que ele próprio, na inversa, deu a resposta. Como professor universitário, permitam-me que assinales este pormenor, eu gostaria de dizer o seguinte. Não existe em Angola diferenças fundamentais entre as diversas etnias. sabemos que a grande maioria dos angolanos são, se chama, pertence à grande família Bantu e, naturalmente, comungam laços culturais de tal maneira estreitos que se podem, de facto, considerar como uma só família etnolinguística. Se tivermos o cuidado de verificar os conceitos fundamentais, os aspectos ideográficos, ideológicos e, se analisarmos com atenção, por exemplo, todo o discurso ritualista, todas as referências mitico-religiosas e, mesmo dentro do campo da mitologia, nós encontramos uma homogeneidade extraordinária que me permite afirmar, em termos científicos, que, de facto, o que nos une é muitíssimo mais do que aquilo que nos diferencia e essa diferenciação nunca pode ser, enfim, desculpa para nos quererem divididos. A resposta, penso, que é tão cabal, tão evidente, tão demonstrada por todos aqueles que conhecem o nosso país que, mais uma vez, lamento o calvário a que fui submetido de ver desgostosamente um compatriota meu, enfim, desfazer-se em argumentos que, efetivamente, não têm qualquer cabimento. Podemos concluir, para si, professora Adriana Parreira, que o conflito anguano, a origem do conflito anguano, está, portanto, fora da questão etnolinguística. Naturalmente, o... Eu ia perguntar agora ao Sr. Norberto de Castro se partilha a mesma opinião do professor Adriana Parreira. Eu consigo, por verificar que este debate é profundamente desigual, logo à partida e independentemente das teses de um e de outro dos principais interlocutores. A cá se referir primeiramente às questões que o levaram a considerá-lo desigual. Exato. Dir-lhe que, de um lado, tem o Manuel Rui Monteiro, que todos conhecemos, um homem com um percurso feito na barra dos tribunais, um advogado distinto, um escritor consagrado. E, de outro lado, tem o Sousa Jamba, que tem... Ficaram aqui patentes na televisão algumas dificuldades de expressão. O Sousa Jamba, eu creio, para além das poucas referências culturais que tem relativamente à Angola e que foram referidas pelo Manuel Rui Monteiro, tem realmente outra questão, difícil de superar. É que me parece que ele pensa realmente em inglês e depois tem que traduzir para português aquilo que pensa. Isto cria...